Oh, satisfação, se meus filhos tá na casa É a presença do Nordeste Aqui é rap pra quem sabe É rap de verdade, muda a calamidade Vou se botar o seu espaço sideral, convida a liberdade Colocando essa rima em transparência Por isso que eu coloco consciência Rap de verdade, clara evidência Eu preciso de improviso, uma decência Rap de verdade na alma, coloco essa rima na palma da mão Faço esse verso queimava cultura Minha rima é cultura e eu tenho a visão Coloca essa rima nesse palco de fato Faço essa rima que sofreu pescado Por esse governo que é mais calibrado Faço outro outro que é bem encaixado No flow, saque nessa bateria na cala Por isso que agora eu faço esse show Já falo que minha rima apaga E quando eu coloco esse velho, você sabe E aí, eu lembro o vídeo do fato Coloco aqui sem o ato E tem a rima secando animado É o spray que bate no cenário É o fogo, é a cena É o jogo longe do problema É a vida vivendo e o sistema Rap de verdade liberta algema Então vem, eu tô falando o chão Tu me fala que é pesado, eu cheguei na organização Mandando essa rima, isso aqui é reflexão Coloca essa base, tô com proteção Eu sou viajante, pra que nada é estilo E lá tem avante, sou esse hino Aqui é importante, sou absorvido Eu sou agavante, eu não vou desistir Eu sou agavante, sou agavante, eu vou desistir É a visão, essa violência Nesse cinema, sempre elas se tauta pela perda E as crianças falham também com consciência Só vem quem se nega, sempre nessa cidade Não fica a vontade, não fica a vontade É bem de verdade, tranquilo na alma Já falei que minha rima, ela vem aqui e cala O nosso simples carinho vem decalar, só que outro planeta eu vim te falar Tem rima que rua, ela é tipo da rua, só que na verdade hoje eu quero faltar a rua Minha rima é que split, coloca no beat, só que split na fessura Vem no pé dentro da mente dos caras, vai que rimado que é só rima rara Botando o verso, batendo de frente, contra o sistema eu boto minha cara Mais que a tapa, boto minha cara ao topo, preto 100, zero nesse jogo é live Sem pagar pau, bruxa, pago life, é best vibe, show Só que a nossa vibe que eu quero ligar, mas na praga que eu morro na peste Eita que rimando vai fora no palco, por isso que eu digo não veste Eita que a nossa vibe que é teatral, é muita verdade, energia astral Minha rima sempre coloca, a pessoa que soca, isso aqui é normal Nós temos que bater nessa cena, é o verso que controla o problema Minha rima que invade, eu não vou falar de ouvir da Siena Eita que vem falar, eu não sei se tá grandinho, é só verdade Improviso a alma, vem a palma da mão, o que eu vejo, o que eu faço é comer no chão Enraizado, coloca o saque no palco, entre espiritualizado Coloca essa vibe de fada, se isso não é sempre o contato A outra sempre essa soma no prato, quando eu tô nervoso e já o tempo todo mundo chiquitado Eu sou a estrava preta, eu sou a estrava preta, eu sou a estrava preta, sabe É só olhar, você vai ver o rio, não vem de ser um ciro Sabe que se vai te passar por cima, desde o rio Então coloca essa cima que vai te bem, é a canção de Salvador, eu coloco a bem Isso acontece de verdade, me proviso irmão Isso daqui é torência, a limitação A situação de nós Agora eu tenho, minha lei, a cora, a bamba ou A cora é correté, a cora é de café Saca a bomba, canja, caô, caô E o da pirama, piramou, mora na mar E o da rama, e o da rama E a minha filha é minha casa Pode falar, pode isso Pode acreditar que eu já se descer E o da rama, e o da rama Ei, ei, ei Isso é fácil não, pra mim é uma honra De verdade, como tudo aquele leão Mas então faça minha prioridade Minha vida sempre mais flexão Só uma canção na Bahia que eu quero Quando eu faço assim, tudo super espero Essa parte é que eu sei, tudo é belo Isso é péssimo, é tipo duelo Minha mente, eu volto a serpente Talvez diferente, ela sempre é um presente Minha vela tem um poder lógico Toda ela vai ter medo, eu tô sentenciosa Posso sair de marcar esse episódio Sendo que essa velha eu já gosto E isso aqui é o da rama E o da rama, e o da rama, e o da rama E o da rama, e o da rama E o da rama, e o da rama E o da rama, e o da rama, e o da rama Eu sou o padrinho Eu sou o padrinho O da rama, e o da rama, e o da rama E o da rama, e o da rama, e o da rama E o da rama, e o da rama, e o da rama Tchau, tchau.